Fala turma, tudo bem com vocês? Nesse vídeo é que eu quero te revelar mais informações sobre o Smart3PTV. Tem muita gente com dúvidas em relação ao aplicativo, quer saber se realmente vale a pena, se o aplicativo é gratuito mesmo, se ele tem conteúdos de filmes e de séries. Assista esse vídeo até o final porque eu vou te revelar informações importantes sobre esse aplicativo, ok? O Smart3PTV, já revelando que é a verdade, tem muita gente que acha que o Smart3PTV é um aplicativo de streaming, mas na verdade ele não é, ok? Muitos leigos acham isso, mas na verdade não é. O aplicativo Smart3PTV é um aplicativo de reprodução de mídias, ok? Você consegue estar instalando esse aplicativo em televisão, em celular, em computador e em diversos outros dispositivos, mas ele não tem acesso a filmes e séries. Para ele ter acesso a filmes e séries, você precisa de uma lista de canais e essa lista você consegue encontrar ela na internet, tanto gratuita ou paga. Eu estou nesse mundo de IPTV há cerca de 3 anos, eu já utilizei listas pagas e listas gratuitas. Em 2024, pessoal, eu digo para vocês que não vale a pena você utilizar a lista gratuita, porque você vai ter muito problema. Primeiro, você vai ter muito travamento, vai ter muito delay, fora que aquela lista que você baixar gratuita pode ter algum tipo de vírus, ok? Então é muito importante que você saiba disso. Então eu vou te revelar que uma lista que eu já utilizo há muito, muito, muito tempo, ela tem praticamente um ano que eu utilizo, eu sempre recomendo que é a lista do GoldCast TV. E essa lista do GoldCast TV, ela funciona muito bem aí no aplicativo do Smart3PTV. Então é basicamente, é muito simples, você compra o GoldCast TV, quando você compra essa lista, você recebe todos os seus dados, de login e senha. Você pega esses dados, joga no Smart3PTV e pronto. É muito simples e muito fácil você conseguir ter acesso a conteúdos de alta qualidade. O GoldCast TV, vou deixar o site do GoldCast TV, pessoal, aqui embaixo, ok? Na descrição. E também aqui embaixo, nos comentários aqui, no primeiro comentário fixado, vai estar o site oficial deles, ok? É só você entrar lá, fazer a sua compra, pode ficar tranquilo, é super seguro. Você recebe os seus dados pelo seu e-mail e lá você recebe o seu login, sua senha e joga aí no aplicativo do Smart3PTV. Então é importante, vou falar aqui novamente, o Smart3PTV, ele é um aplicativo de reprodução de mídias, reprodução de listas. Então quando você baixa o aplicativo do Smart3PTV, você não tem acesso a filmes e séries, você precisa de uma lista de canais, ok? Em GoldCast TV tem muito conteúdo lá, tem filme, tem série atualizado, ok? E atualizado, e essas atualizações que você tem acesso, você não paga literalmente mais nada. O GoldCast TV, ele não tem mensalidade, tem listas que você acaba em conta na internet, que a maioria você paga por mês. No GoldCast TV você não paga nada de mensalidade, nada. Então você paga uma única vez só e a lista, o aplicativo, ele já é seu, ok? Já é seu. E nas futuras atualizações você também não paga mais nada, ok? Continuando aqui em relação aos conteúdos, tem filmes, tem séries, tem canais abertos, tem canais fechados, futebol, conteúdo adulto, pra você que gosta de ver esse tipo de conteúdo. Se você não gosta, você consegue fazer a exclusão desses canais tranquilamente, ok? No aplicativo, então pode ficar tranquilo em relação a isso, ok? Em relação também a travamento, que eu vejo que é um ponto que é muito importante, que as pessoas realmente quando vão comprar algum tipo de conteúdo, lista, aplicativo, ligam mais pra isso. Realmente, não adianta a gente pagar pra um aplicativo, pra alguma lista e ter travamento. O GoldCast TV, ele tem muito pouco travamento, muito pouco. Você vai ter travamento se realmente, se a sua internet for muito, muito fraca. Agora, se você tem uma internet normal, 10 MB, por exemplo, que é o que todo mundo tem, você não vai sofrer com travamento. É uma lista muito boa, eu aqui não tenho problema com travamento, sinceramente. Eu vou falar pra você, já estou utilizando praticamente um ano. E eu não tive problema com travamento, não tive. Delay também, não tem problema com delay. Por isso que eu estou recomendando aqui pra vocês, porque é uma lista que é muito barata, tem um custo-benefício muito bom. E dificilmente você vai sofrer com algum tipo de problema utilizando essa lista. Diferentemente das listas que você encontra na internet, que você paga por mês. O GoldCast TV não tem mensalidade. Eu espero que esse vídeo que eu tenho te ajudado, ok? Eu te revelo aqui informações sobre o SmartOSP TV. Lembrando, o SmartOSP TV, ele não é um aplicativo de streaming, ele é um aplicativo de reprodução de listas. Pra você utilizar uma lista de qualidade, a lista vai estar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. E também aqui embaixo, na descrição desse vídeo, ok? É isso aí pessoal, até a próxima. Fique com Deus e tchau, tchau. Fui.